Chegamos a mais um dia de corrida. Estou com a sensação de que vai ser especial. Hoje correremos no condado de Travis, no Texas, percorrendo as 20 curvas do maravilhoso Circuito das Américas. Veremos velocidades próximas aos 320 km por hora e várias oportunidades de ultrapassagem, especialmente nas duas zonas de DRS, na entrada da curva 1 e na longa reta oposta até a curva 12. Anthony Davidson, temos muitos pilotos talentosos na pista hoje, mas o que está chamando a sua atenção? Machado, meu foco está 100% na ponta do grid. Como você disse, a disputa por essas posições tem sido muito forte, então vai ser muito interessante ver a briga pela primeira posição. Pessoalmente falando, espero que tenhamos muitas ultrapassagens. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole, com Charles Leclerc ao lado. Considerando o resto do grid, nós temos Vettel, Albon, Max Verstappen e Bottas, Sainz, Magnussen, Hulkenberg e Sérgio Pérez, Grosjean, Raikkonen, Daniel Ricardo e Gasly, Stroll, Giovinazzi, Daniel Kvyat e George Russell, Kubica e Lando Norris larga no final do grid. Logo as luzes vão se apagar, é hora de irmos para a pista. A entrada da curva 1 é bem inclinada, isso ajuda a tirar velocidade. Há vários traçados, trate de usá-los. A entrada da curva 1 é bem inclinada, isso ajuda a tirar velocidade. Há vários traçados, você ajuda a tirar velocidade. Há vários traçados, trate de usá-los. Há vários traçados, trate de usá-los. Há vários traçados. Há vários traçados, Amém. 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 você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Pode parecer simplista, mas eu sinto honestamente que tudo se resumiu basicamente à qualidade do carro. A gente pode falar da habilidade do piloto o dia inteiro, mas se você não tiver um time forte para te apoiar, você não vai a lugar nenhum. Quando se chega à posição privilegiada de ter tanto um piloto excelente quanto um carro incrível, é quando se vê resultados como os de hoje. Nossos pilotos vitoriosos estão a caminho do pódio agora mesmo. Com certeza foi uma corrida fantástica para a equipe da McLaren. Sem dúvida eles vão comemorar hoje. E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Não foi o resultado que o atual líder queria, mas certamente vai deixar as coisas interessantes no futuro. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Sem dúvidas foi o Lando Norris, né? Calmo, confiante e seguro. Não tenho dúvidas de que ele e a equipe estão em êxtase com a performance de hoje. Vamos falar dos construtores. Foi uma corrida difícil para a líder, que perdeu um pouco da vantagem no topo da tabela. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima!